Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem cavalos guerranos? Guerrano é uma raça de cavalo nativa do Noroeste de Portugal, utilizada desde há muitos séculos como animal de carga e trabalho. É um animal de pequena estatura, 1,32 metros, em média, cor castanha, membros robustos e curtos e pescoço grosso, adornado frequentemente de uma densa crina. É possível avistar esta raça em liberdade, no Parque Nacional da Penha de Jurejo. E tu, sabias que existem cavalos selvagens?